O Pai Francisco na Cris E neste ponto que converte Este é o plano que vai morar no céu E neste ponto que converte Este é o plano que vai morar no céu Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar O Jesus lá no céu Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar O Jesus lá no céu E Santa Rita está com a gente Com este povo que vai morar no céu Santa Rita está com a gente Santa Rita está com a gente Com este povo que vai morar no céu E por que nós? Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar Com Jesus lá no céu Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar Jesus lá no céu Nossa Senhora está com a gente, com esse povo que vai morar no céu Nossa Senhora está com a gente, com esse povo que vai morar no céu Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá do céu Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá do céu Subindo, subindo, subindo para o céu que eu vou Que tristeza não vai comigo, que Jesus já me luta Vai morar, 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 vai morar Subindo, subindo para o céu que eu vou Que tristeza não vai comigo, que Jesus já me luta Sou quem assiste agora e faz agora com Deus em vão Senhor me queima Eu vim aqui Eu vim aqui Onde é a tua cruz Ele é o remédio Confia no Senhor Não te desamimes Toma tua cruz Porque tu precisas Conta pra Jesus Vem cá Vem cá Faz aí com irmão Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Jesus está preparando uma bênção pra você Jesus está preparando uma bênção pra você O nome do Boa Dona é Jesus de Nazaré, para receber a bênção é somente pela fé. O nome do Boa Dona é Jesus de Nazaré, para receber a bênção é somente pela fé.